Fala galera do Me Leva Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal? Hoje nós vamos mostrar pra vocês Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Vamos junto! Estamos aqui bem no portal de entrada principal aqui da cidade de Joinville, esse portal bonito aqui em formato germânico, aqui do ladinho já tem um moinho também, e fica bem do ladinho da BR-101 aqui, quem passa lá na BR consegue ver o moinho, consegue ver o portal. E vamos mostrar pra vocês a famosa cidade dos príncipes, que é Joinville. Não conseguimos um mapa aqui nas informações turísticas, porque está em reforma. Vamos mostrar pra vocês, aqui tem várias fotos aqui antigas da cidade de Joinville, dos dois lados, mas infelizmente não tem mapa pra gente, porque está em reforma aqui o negocinho. Então esse aqui é o moinho aqui no portal de entrada aqui de Joinville. Atualmente funciona um restaurante, ali dentro até está cheio de mesas ali. Antigamente era uma lojinha de cerveja e não sei o que, e agora virou um restaurante. Então aqui é a cervejaria que fica do outro lado do museu, na verdade não é um restaurante, é uma cervejaria. Olha, tem um espaço bem legal aqui, se chama Gutebrau, que já estamos vendo aqui as raízes alemãs aqui no negócio. Então como se pronuncia? Gutebrau. 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 Gutebrau, sei lá. E agora vamos ali conhecer a Expo Trade, fica bem do ladinho aqui do portal de entrada de Joinville. É um lugar bem legal aí, no final de semana, fica bem cheio aqui, é tipo um parque aí na cidade, bem maneiro. E aqui já na entrada do parque, tem bastante lago, bem bonito, tem bastante aves ali, tem peixes, tem mais aves ali, é um lugar bem bonito. Como a gente está em dia de semana aqui, está bem calmo, tranquilo, não tem praticamente ninguém. Como o Japa falou, final de semana esse aqui daí é lotado, né? O pessoal daqui da região vem tudo passear aqui. Tem uma tirolesa aqui também, provavelmente só funciona final de semana, né? Porque hoje não tem ninguém, final de semana, feriado, tem a pontinha aqui, ó, os bichinhos lá, indo um atrás do outro, olha que bonitinho. No final de semana eles não conseguem ficar assim, sossegados, né? Porque bastante pessoas, eles ficam tudo escondido. E ali está o galpão principal da Expo Ville, que sempre tem eventos aí, um monte de coisa. Acho que eu falei Expo Trade lá no começo, mas é Expo Ville, viu, pessoal? E aqui tem um, tipo um centrinho comercial aí, cheio de lojinha e coisarada aí. Olha aqui dentro tem uma Osterbaum, ó, uma árvore de Páscoa, e aqui ao redor várias lojinhas, lojinhas de lembrancinha, de roupa, de chocolate, é um comércio mesmo. E agora estamos aqui no mercado municipal de Joinville, Germano Curi Fraessler, Fraessler, alguma coisa assim, alemão também. É edificação bem bonita aqui, ó, o prédio é em Chaimel. Vamos entrar ali pra ver o que que tem aí dentro do mercado municipal de Joinville. E aqui dentro é um mercado tradicional, aqui tem uma peixaria, tem uma galera aqui fazendo fila pra comprar peixe, porque a gente tá na Semana Santa, né? Então, a venda de peixe aqui tá bombando. Aí os peixinhos todos fresquinhos, ó, a tainha, R$19,90 o quilo. Tem um montão de peixe aqui, tem também ostra, a gente viu ostra ali, a gente fez aquele vídeo de ostra aí recentemente. Ó, filete de salmão, R$139,00. E tem ostra também aqui, ó. E a ostra, galera, ó, R$24,90 a dúzia, ó, tem um montão de peixe, ó. E continuando aqui até o final do corredor, daí são produtos naturais, loja de artesanato. E lá do outro lado, daí, tem os restaurantinhos que a gente vai lá também agora, Lau. E desse lado aqui, ó, tem restaurante, dá pra comer um pastel também, ó. Vi que tem pastel de siri, camarão, berbigão e chá. E aqui bem do lado do mercado, ó, na parte de fora, tem um ambiente bem gostoso pra galera comer aqui ao ar livre. Tem bastante árvore, então tem bastante sombra. E aqui ao lado estão os restaurantinhos pra vocês escolherem qual que vocês vão almoçar ou no chá. E a gente vai aproveitar e vai almoçar aqui que vai ficar pra um vídeo de comida quanto custa comer aqui em Joinville. Ó, isso vai ser o próximo vídeo. E agora vamos subir o mirante aqui do Morro do Boa Vista aqui, que é um dos principais atrativos aqui de Joinville. Mais que dois quilômetros aí de distância. Uma subidinha aí considerável, mas parece que é na sombra, pelo menos, que tá bem quente aqui em Joinville, mais de 30 graus que tá fazendo hoje. que atrás tem uns murais aqui legais também, ó. E parece que tem um zoológico aqui, mas zoológico a gente não vai visitar não. Vamos subir o morro ali, ó. Hoje, dia de semana, não tem ônibus, mas nos finais de semana e feriados tem um ônibus que leva a galera lá pra cima e traz de volta. Como hoje não tem, a gente vai ter que ir na Pernada mesmo. Pernada. Vamos fazer um exercíciozinho, queimar as calorias. Olha que legal, aqui do lado tem um riozinho aqui com umas cascatas artificiais aqui. e informações aí do trajeto e da floresta e não sei o quê, mas um ambiente bem gostoso aqui, ó. E aqui passa o rio do Engenho, ó, que foi a primeira captação d'água aqui de Joinville, ó, lá em 1880. Ó, e logo aqui no começo tem o zoo botânico aqui, parece ser um lugar bem bonito aí, mas hoje tá fechado e mesmo que tivesse aberto, a gente não costuma visitar zoológico, né? Por quê? Porque a gente não gosta de bichinho trancado em jaula e em coisa fechada, assim. Gaiola, né? Gaiola. É. Então vamos seguir aqui o trecho. Ó, já tá pedindo arrega, cara. Você tem um pouquinho, o que que tem? Tô com o estômago cheio indo do almoço. Não. Eu quero mostrar aqui, ó, o caminhão, vamos pedir carona pra ele. É o caminhão do lixo. Quero mostrar aqui, na verdade, esse daqui, ó, que tem a distância aqui, ó. A gente já percorreu uma boa parte, só falta 1.300 metros, ó. Tem um mapinha ali. 40 minutos depois, chegamos aqui, não sabemos se é aqui o mirante, tem uma placa aqui, entrada para a trilha, mas lá em cima tem outra placa mirante do morro lá, pá. Aqui também tem entrada para a trilha, então não sabemos onde que é o mirante, na real, mas já estamos aqui. Acho que no fim, tudo quanto é lugar vai sair lá, né? O cara foi por lá e a gente vem por aqui. Tem um monte de antena aqui em cima. Então chegamos aqui no mirante, foi o quê? Uns 40 minutos, mais ou menos, de trilha. A trilha é toda tranquila ali, a maior parte dela é na sombra, a subida também é tranquila. Só que no finalzinho que dá uma pegada ali que é um pouco mais acentuada, mas vai tranquilo. Vamos ali ver qual que é do mirante agora. E aqui no mirante, ó, também tem banheiro e tem água aqui, ó. Tem um bebedouro, então vou aproveitar já para encher a nossa garrafinha de água. Então aqui tem um banheiro para vocês usarem e bebedouro para encher a garrafinha. Já vamos economizar em uma aguinha. Chegamos aqui no mirante, tem um elevador aqui, ó, para quem tem dificuldade de motora, né, cadeirante e tal. Usa exclusivo, inclusive, elevador. Mas hoje, daí como é que faz para subir aqui, Dede, certo? Estava com vento na portaria, eles liberam, daí, né? É que passou um táxi ali com o alerta ligado. Hoje dá para ver que tem um visualzão mesmo, hein? Ó, dá para ver daqui. Último lance de escada para subir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uau, que visual, galera. Ó, vale a pena o esforço, hein? Olha, as montanhas ali da Serra do Mar, ali de um lado, ali do outro lado, eu não sei o que que é. Eu acho que é a Baía de Babitonga, que São Francisco do Sul fica por aí, mas eu estou deslocado geograficamente, eu acho que é para lá, né? Olha que bonito mesmo. E ainda tem aqueles negócios ali para olhar. E ainda dá para viver aqui na pontinha, aqui, ó, é igual lá no nosso parque, lá no Parque Tanguá, ó, aquela gradinha, ó, embaixo não tem nada e aqui é vidro, ó, aqui a galera, aqui quem tem medo de altura, ó, pode sentir um pouquinho de... Uh, de medo. Está ventando agora também. Esse negócio aqui fica... Não dá para ver nada nesse negócio, está meio desforcado, quero ver se é São Francisco do Sul que está lá na frente, mas não dá para ver nada. Mas é um visual muito, muito, muito bonito mesmo aqui, vale a pena, um esforço aí, subir todo esse morro, visualzão mesmo, olha. Daqui a pouco o sol vai se pôr, vai ficar lindão também, será que a gente espera o pôr do sol? São cinco horas ainda, acho que vai se pôr umas seis e meia, Por aí, demorado. Pô, também aqui, agora é verão, mas no inverno deve fazer um frio aqui, porque está um ventinho gelado, né? Está bem, bastante vento e frio, é gostoso. E lá na frente é São Francisco do Sul, lá do outro lado lá, Baía de Babitonga, dá para ver Joinville aqui em 360 graus, aquela parte lá de trás da baía lá, é muito, muito bonita, que dá para ver a imensidão aqui de Joinville, que todo mundo pensa que a capital é a maior cidade, mas aqui, no caso de Santa Catarina, Joinville é a maior cidade, maior e mais populosa cidade de Santa Catarina. Olha, e aqui diz o horário da torre, todos os dias, das cinco e meia, até as vinte e trinta, menos em dias de chuva, que fica fechado, daí? E um pouco antes de chegar ali no mirante principal, que está aqui em cima, tem um outro mirantezinho aqui do lado, então a gente também tem um mirante aqui, que dá para pegar bem o pôr do sol de frente, quem ficar aqui para esperar o pôr do sol, ele vai se pôr bem aqui na frente desse mirante. E no fim, resolvemos ficar aqui para ver o pôr do sol, aqui de cima do mirante, o que está acontecendo bem agora. Acabou! Mais um dia aqui em Joinville, agora a gente aproveitou para conhecer a Catedral de Joinville, aqui ó, essa igreja que fica bem aqui pertinho da Rua das Palmeiras, que a gente vai visitar agora, vamos dar uma passadinha aqui para dar uma olhadinha também. E agora estamos aqui em um dos lugares mais emblemáticos aqui de Joinville, que é a Rua das Palmeiras, muito bonita essa parte, lá na frente a gente tem a casa que foi construída para os príncipes, eu falei no começo desse vídeo aqui, que Joinville era a cidade dos príncipes, justamente por causa disso daqui, ali era a casa dos príncipes, hoje funciona um museu, resumindo a história é a seguinte, que os caras que eram os príncipes aí, era a dona Francisca, irmã do Dom Pedro II, e o príncipe de Joinville, que é uma comuna francesa, que casou com a dona Francisca. E o príncipe de Joinville ganhou essa parte aqui de terra, que hoje é Joinville a cidade, como dote aí por ter casado com a dona Francisca, que era irmã do Dom Pedro II. E os caras construíram uma casa aí, diz a lenda, para eles virem morar aí e tal, mas na realidade eles nunca vieram morar aqui, e nem conheceram aqui Joinville, eles nunca apareceram aqui no trecho aqui, só ficou a lenda aí que é a cidade dos príncipes e tal, o príncipe da França lá, o pai dele perdeu o reinado lá na França, e ele teve que vazar aí, e daí não, acabou que não deu certo aí o esquema, ele saiu fora, uma coisa assim, então resumindo aí, essa história aí dos príncipes, né? E antes de se chamar Joinville aqui, essa cidade se chamava Dona Francisca mesmo, né? E aqui está o museu, que seria teoricamente a casa dos príncipes aí, mas eles nunca moraram aqui. Infelizmente está em obras aqui, a gente não vai conseguir acessar ali o meio do negócio, mas é bem bonito aqui para tirar fotos e tal, ali bem onde está em obras tem a história que eu acabei de falar para vocês ali, mais detalhada logicamente, e agora vamos ali então visitar o museu. E esse casarão abriga hoje o Museu Nacional de Imigração e Colonização, vamos lá ver, a casa em si já é bem bonita, parece que o jardim aí também é bonito por fora, a gente não conhece porque as vezes que a gente teve aqui e estava fechado sempre, então hoje é a primeira vez que a gente vai visitar esse museu e essa região aqui, ali também tem uma outra casinha bonitinha ali, com aqueles negocinho tipo polonês lá, como que é o nome daquilo? Vira Brequim? Vira Brequim? Não é Vira Brequim? Sei lá como que é o nome, mas é aquelas pontinhas lá para escoar a neve, alguma coisa assim. Ah, lá nos fundos também parece que tem umas casinhas assim, em Chaimel aqui, afinal de contas é lugar de... Ah, então pode ser que essa casa aqui seja em estilo polonês, pelos aqueles troços lá, e aquela lá em estilo alemão, que é típico em Chaimel aqui, vamos lá ver, primeiro lá fora, depois a gente visita o interior aí do museu, olha que legal a casinha bonita aí. Aqui nos fundos tem esse galpão aqui, tipo uma estrevaria em Chaimel, tem mais uma casinha em Chaimel ali bonitinha, bem típico de colonos alemães aí da época, bem bonito, que também tem mais uma parte do museu aqui, acho que agora a gente vai lá visitar o museu, depois volta aqui, fazer um tour completo. aqui conta a história da casa, fala sobre que foi construído para administrar os bens dos príncipes, e para uma possível residência deles, e era chamado aqui de Maison de Joinville, no caso também chamado de Palácio dos Príncipes aqui, olha, tem aqueles negocinho antigo, para ver foto, que antigamente tinha em casa, não sei quem é mais velho, vai lembrar dessas coisinhas aqui, os novinhos nem sabem o que é isso aí, nem sabem o que é isso aqui. Lá no final desse negócio tem uma fotinha aqui, daí dá para ver, vamos ver se você... Olha, dá para ver aqui na câmera. Olha, uma casa em Chaimel lá. E a gente conseguiu um mapa aqui agora no museu, na verdade a galera que está aqui é a galera que fica lá no pote, como lá está em reforma, eles estão aqui, olha. Eles estão alojados aqui, porque eles estão reformando o pote, aí a gente conseguiu um mapa agora aqui, que seria entregue lá no começo da entrada, mas como está em reforma, eles estão aqui, né. Agora a gente vai visitar a outra parte do museu aqui, onde estão as casinhas aqui, tem casinha em Chaimel aqui, e um monte de coisa aqui. Agora vamos visitar aqui a outra parte do museu aqui atrás, tem um monte de coisas, o rapaz está ali, o guia, ele vai nos explicar o que era a funcionalidade de cada um, mas é bem interessante essa parte aqui. Essa máquina aqui pequena, é uma réplica em miniatura dessa maquinona aqui, para o engenho de erva mate, essa máquina aqui veio do Paraguai, olha o tamanhão dela, então ela fazia um barulhão, porque essa máquina aqui faz exatamente aquilo que ele mostrou para a gente, que fica tuc 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 aqui, esses buracos aqui, um pilão gigante. Essa parte do museu é a mais interessante, na verdade, bastante coisa, ele explicou tudo para a gente, aqui é negócio de cana de açúcar, aqui faz cachaça, aquela ali é erva mate, a outra da ponta lá é farinha de mandioca, lá do outro lado também é farinha de mandioca, está aqui a carroça, que trazia erva mate ali, descia pela Serra da Dona Francisca ali, com um monte de cavalo aqui na frente, carro de boi, bem legal essa parte do museu aqui, bem interessante, super interessante, não é verdade? e agora a gente veio conhecer aqui a casinha em chá e mel, e o Matheus, que estava nos apresentando toda a história lá dos aparelhos lá, dos maquinários lá antigos, nos contou um monte de curiosidade aqui, sobre a casinha em chá e mel aqui, né, contou um monte, eu sugiro que vocês visitem aqui, e peçam ajuda aos guias ali, porque eles são muito bem educados e muito bem preparados, nos mostrou ali um monte de coisa que a gente nunca ia imaginar, não vou contar aqui no vídeo, porque senão perde o segredo aí da visita do lugar, mas é bem interessante, e agora a gente está aqui numa outra parte, atrás da casinha, tem também o maquinário, daí também nos falou sobre isso daqui, jardim sensorial aqui para você passar, aqui também tem uma hortinha, para você sentir os aromas das plantas, que também a gente ia deixar passar batido, jamais a gente ia chegar aqui, se não tivesse conversado com ele ali, bem legal, e também o poço aqui, o Matheus também falou sobre esse galpão aqui, também é em chá e mel, mas esse aqui foi construído para ficar fixo, ao contrário da casa lá, que já não foi construída aqui, ela foi construída em outro lugar, e foi transportada para cá, porque a casa em chá e mel é feita justamente para ser tirada de um lugar para o outro, que é uma das coisas que ele nos contou ali, inclusive falou o motivo ali, lá da Alemanha, bem legal, curiosidade bem super interessante aí, bom, aqui na Rua das Palmeiras, outra curiosidade é esse prédio aqui, que está aqui na minha frente, patrimônio aí da cidade de Joinville, a curiosidade é a seguinte, aqui foi a primeira fábrica da pomada Minancor, que todo mundo deve conhecer, aquela pomadinha alaranjada, que as mães falam que cura tudo, você está com uma espinha, passa a pomada Minancor, quebrou uma perna, passa a pomada Minancor, segundo as nossas mães, então, aqui foi a primeira fábrica aqui, da farmácia Minancor, aí começou a fabricar em 1915, nesse prédio aqui, e agora demos uma passadinha aqui, no Museu de Artes, aqui de Joinville, que é um lugarzinho bonito também, tem as Vitórias Régeas, aqui nesse laguinho, e um casarão histórico lá, vamos dar uma olhadinha lá dentro, e ir para outro lugar, então esse aqui é o Museu de Artes, aqui de Joinville, agora está rolando uma exposição, com artistas aqui, de Joinville, bem legal aqui dentro, parece uma taberna, antigo, um casarão antigo, bem histórico, bonito mesmo, então dá para visitar, a parte de baixo, ali que a gente estava, e também dá para visitar, aqui a parte de cima, um museu com várias obras, de artistas, se vocês tiverem interesse, venham visitar, aqui vale a pena, é bem bonito, casarão bonito, casarão é lindo, aqui nessa parte de cima, é uma outra exposição, uma exposição diferente, do que está rolando, lá embaixo, de vários artistas, aqui do estado, do Brasil, e também internacional, e aqui fora, tem esse pátio bonitão, também que vocês podem visitar, tem um espaço bem bonito, olha lá dentro, está mais fresquinho, tem umas esculturas, aqui também, isso, e tem umas esculturas, aqui de alguns artistas, é bem bonito aqui o pátio, vale a pena, sair aqui um pouquinho, e ver o pátio também, e agora viemos visitar, aqui esse centro eventos, aqui, mas está tudo fechado, mas me parece, que tem um horário, aí que você agenda, aí para ter um tour guiado, aí gratuito, por dentro desse centro eventos, e aqui do ladinho, está o teatro Baixô, aí que é a única escola, de balé russa, fora da Rússia, vamos ver se a gente consegue, visitar também, porque eu acho que está tudo fechado, e aqui em Joinville, acontece o festival de dança, aí, sabe a época que acontece, o festival? Junho, 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 junho ou julho, que é o maior festival de danças, do Brasil, o maior festival de danças, do Brasil, bom, não tem nada aí agora, no momento, mas, já fica um registro aí, tudo fechado agora, no momento, aqui está, a sede da escola de teatro Baixô, que em russo, nunca se fala Bolshoi, porque na língua russa, não se pronuncia os dois, ós, na mesma palavra, o osso, tem som de ó, quando é tônico, Baixô, mas aqui é brasileirado, daí fica Bolshoi mesmo, ó, aqui tem a foto da catedral de São Basílio, lá em Moscou, a gente tem um vídeo mostrando ela, e a gente também tem um vídeo aí, falando sobre o alfabeto russo, quem tiver curiosidade para saber, tem aí no canal também, Baixô em russo, também significa grande, grande, né, no caso, grande teatro, então, vamos ali ver se a gente consegue, ver alguma coisa ali, na escola do teatro Baixô, ali, então, a gente está aqui dentro, da escola de teatro, tem visita, que dá para agendar por esse site, aqui, 30 reais a visita, o ingresso inteiro, e 15 e meio ingressos, só que é só 10 horas da manhã, e 2 e meia da tarde, né, então, não vai casar o nosso horário, mas aqui tem uma loja também, de roupas, tem roupinha de bailarina, tem matrioshka, aqui também, os imãzinhas, matrioshka, e tem umas matrioshka, aqui também, balé Baixô, ó, que legal a frente aqui, da escola de teatro, ó, e tem um monte de alunos, ali, da escola, ali, todo mundo saindo, ou chegando, não sei, né, e é legal que dá para visitar, aí, então, acho que é um negócio que vale a pena, vale a pena, só que é só 12 e meia, a gente vacilou, não ter ido no teatro Baixô, lá, né, ver um espetáculo, a gente foi, mas não, não vimos um espetáculo, por isso que a gente não foi, por isso que a gente não foi, mas é uma experiência única, é, uma experiência única, então, vamos para frente, e olha o tamanho do pavilhão, aqui, do festival de danças de Joinville, ó, enorme, bem do ladinho, aqui, do centro eventos, que, na verdade, eu falei que a visita guiada, era aqui no centro eventos, mas, na verdade, a visita guiada, é lá, na escola do teatro Baixô, e lá, na escola de balé, que fica ali do ladinho, agora, vamos visitar mais um museu, aqui, museu gratuito, também, museu do Sambaqui, também fica pertinho do centro, aqui, e agora, estamos aqui dentro do museu do Sambaqui, tem duas partes da exposição, essa parte aqui, conta a história do povo Sambaqui, dos Sambaquis, etc, aqui, tem como que era um Sambaqui, aqui, uma montada de conchinhas, e tal, que nem aqui, um monte de conchinhas, e tal, e dentro dessas conchas, é, retos mortais, aí, porque eles utilizavam esses Sambaquis, aqui, como, tipo, um cemitério, dos antigos povos Sambaquis, aí, Sambaqui, tem um monte de lugar, aqui no sul do Brasil, só que em Joinville, tem mais de 40, ali, a moça falou pra gente, eu nem sabia, que tinha tantos Sambaquis, aqui em Joinville, quase todas as praias, aqui, de Santa Catarina, tem um Sambaqui, ou mais, né, tem vários, na verdade, então, vamos visitar aqui, o outro lado, e vamos para outro lugar, bom, tá aqui uma informação, que eu não sabia, mas esses amontoados de conchas, aí, tipo, Sambaqui, tem em várias partes do mundo, eu achava que era só no Brasil, eu sabia que tinha até lá na Bahia, lá pra cima e tal, mas tem um monte de lugar, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, África, no sul da América do Sul, também, enfim, eu pensava que a maior concentração, ficava aqui no sul, até São Paulo, mas também tem uns lá pra cima, no Brasil, e tem um monte de lugar, aí, ó, interessante, não saber disso, olha o tanto de sítio arqueológico, que tem aqui, só numa região de Joinville, olha aquilo, cada triângulozinho desse, é um sítio arqueológico, e aqui tá o corpo de bombeiros, aqui de Joinville, o dado interessante aqui, sobre os bombeiros de Joinville, que é o primeiro corpo de bombeiros, voluntários do Brasil, criado em 1892, que também tem um museu, aqui dos bombeiros, aqui nesse lugar aqui, tentamos visitar o museu aqui, mas tá fechado, mas quem tiver interesse, dá pra falar aí com os bombeiros aí, eles abrem ali, pra galera visitar aí, dependendo do horário. Então voltamos aqui no pórtico, aqui na entrada de Joinville, hoje a cervejaria tá aberta, ó, tem um movimentinho aqui, tá bem diferente do primeiro dia, que a gente passou aqui, que tava tudo vazio, e a gente vai comer alguma coisa aqui, mas isso vocês vão ver, no outro vídeo, que a gente vai fazer aqui em Joinville, de comida, né? Além de todos os lugares, que a gente mostrou ali, tem um outro lugar bem legal, aí pra ver flores, não sei o que, mas tem que pagar, então a gente resolveu não ir nessa vez, mas quem sabe, em uma próxima oportunidade, a gente visita e mostra pra vocês. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo, e até o próximo vídeo. Se inscrevam, Tchau!